Carla, fale um ponto negativo do casamento. Estresse. Ah, o negativo tu falou rapidinho. Tá vendo, gente, como é a falsidade? Fica defendendo, defendendo. Caraca, doeu agora. Vai ser besta. Boneco, por que Carla não conversa com você e vai logo bater? Por que não tem educação, minha gente? Por que ela... Por que não tem educação é você. Porque quando eu falo, não sei que nada. Tu tá deixando eu falar aqui uma coisa. Eu tenho certeza que não é a criação. Porque o pai e a mãe têm educação. Grande boneco, homem fiel. Terminei com a namorada e fiquei com a prima da minha esposa. Fiz certo, com certeza. Porque um cara, quando é fiel, quando é honesto, ele termina com uma pra ficar com a outra. Prima! Precípio, tinha outro mundo. É lerdo. Mestre, toda vez que chego de viagem, minha mulher briga comigo. Por que será? Aí eu viajo de novo. Pra acabar com esse problema... O meu cara trabalha, a viagem dele é trabalhando. Acaba com esse problema, viagem e não volta mais. Acabou! Boneco, mestre dos magos. Minha mulher fica com raiva do nada. O que eu faço? Não é do nada. Acostume-se. Mulher é desse jeito. A gente só respirou. Deixa eu falar. Tá vendo aí? Do nada, velho. Do nada. Boneco, o que a vaca tem quatro e Carla tem dois? A vaca tem quatro. Eu tô vendo ali. E tu tem dois. Eu tô vendo ali. O que é aquele ali? É o peito, rapaz. A vaca tem quatro peitos. Não te estou, sim. Mestre do saber. Minha ex quer que eu divida o pão com ela. O que fazer? Tem o que? Vai deixar a bichinha com fome. Não é, amor? Fala a verdade. Ninguém merece passar fome. Não vai defender, não vai mais. Não entendi. É, bichinha. Grande mestre, fonte de toda sabedoria. Como lidar com três mulheres ao mesmo tempo? Rapaz, é difícil. É difícil. Tem hora que uma fala uma coisa, outra já fala outra e já começa... É, você só... É tu. Minha mãe, minha mãe. Depois que comecei a ver seus conselhos, meu casamento foi pro brejo. Olha que coisa boa. Não. O cara foi pra lua de mel no brejo. Porra, meu brother, filé, vou ver. E se ele falar uma coisa, ele não tá me enxergando nada que você tava vendo. Carla usa aquele desodorante em 32 horas sem transpirar? Por quê? Ele tá te fazendo a pergunta se tu usa esse desodorante. Não, não resolve não. Aqui são na base do limão com um pólvora. E na tua cara eu tenho a mão pra cima da tua. Santo boneco, como eu faço pra viajar de férias sem a patroa? Viaje de trabalho, né? A empresa vai fazer uma expansão. Ah, eu achei que tu não tava sabendo o que é feira. A empresa vai expandir. Tu não sabe o que é feira, não? Aí vai te mandar pra ir ver o outro lugar, né? Pra abrir a... Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria? Com certeza eu iria. Eu achei que eu iria perder uma oportunidade. Hã? É. Segue? Bora logo responder. Ah, tem o resto da pergunta ali. Não, eu iria com certeza porque a gente... Que casada solteiro? Não pode. Mestre do universo, minha namorada tem a digital cadastrada. Devo tirar? Lógico. Inadmissível isso. Meu Deus, eu não tenho atura. Tu tem o quê, Carla? Que tua cara não desbloqueia mais nada aqui, Carla? Grande Excelência, queria saber se você já pulou a cerca no curral. Cuidado com a Carla. Por que cuidado com a Carla? E... Vou responder. Esses dias atrás eu fui obrigado a pular seca porque o boi correu atrás de mim. Grande boneco, a Carla não sabe lavar roupa não. Só te vejo com essa camisa. Não, aqui é muito pelo contrário. Aqui tem uma coisa chamada máquina de lavar. A gente bota dentro, a roupa já sai quase seca. Já dá pra usar de novo. Tá entendendo? Boneco, por que quando a mulher tá errada, ela sempre tenta jogar a culpa em nós? Véi, mulher assim, velho. A mulher nunca aceita que ela tá errada. Nunca aceita que tá errada. Deixa eu falar, Kairique. Deixa eu falar. Oxi. Não... Sabe o matrimonial? Minha namorada falou que se a gente casar, vai ter todo dia. Acredito? Se quiser. É quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, mas não. Comprei uma rifa sua. Se eu ganhar, vou casar. Me deseje sorte. É melhor eu ficar quieto, toma. Tomara que... Vem aqui. Seja educado e venha desejar. Ô infeiração. Carla sabe que é? Se não, vai contar quanto, sabe o quê? Isso aqui é paz e amor. Paz e amor. E chifre? Não, não tem nada a ver. Chifre é dois dedos assim. Tu não vê a dancinha do tigre? Peguei aquela dica que você mandou. Funcionou. A mulher nem desconfiou. Você é brabo, é nóis, meu brother. Tamo junto. Eu não sei. Qual foi a... Presente de aniversário. Eu dei a dica pra ele esconder direitinho. Desconfiou. Então, ela nem desconfiou do presente. Minha cunhada me mandou uma foto com uma lingerie e perguntou se eu gostei. Fecha. Disse que gostei. Fiz certo, fez. Pelo menos agradou a menina, rapaz. Você. O cara fez nada, velho.